Se você é fã do Padre Alessandro Campos, deve conhecer o seu famoso bordão. Então, resolvemos contar quantas vezes ele falou durante sua caminhada aqui na Rede Século XXI. Veja só! Barulho! 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 Bebo! Ufa, Padre! Até perdemos as contas. Mas o importante é não perder a alegria. E fazer o quê? É claro. Durante todos os programas, Padre Alessandro sempre levou ao seu público muito amor, palavras de fé, esperança, muita música e com certeza risadas de sobra. Eu vou dizer para vocês que já fazia mais ou menos uns 30 anos que eu não sabia o que era deitar um dia à tarde e dormir. Não desista da sua esposa, ainda que ela enche o saco, ainda que ela dê trabalho. As mulheres dão trabalho, muito trabalho. Aqui é a verdade, nada mais do que a verdade e pronto. Sensação de limpeza, o cheirinho de neném. Verdade, é verdade. Não pega o neném que você gosta porque quer beijar, quer morder, de tão cheirosinho que fica. É faquinha o nome dela? Ah, taquinha, achei que fosse a vaquinha. Vem cá, vaquinha não, taquinha. Se eu não fosse padre, eu ia casar com você. Porque eu gosto de mulher com o nariz grande assim, redondo, vermelho, desse jeito. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia assim. O que o velho dizia? E hoje o bicho vai pegar. Nesta sexta-feira... Não, não filma nós aqui não agora. Não, não filma não. Filma as velhas lá, isso. Pensa uma coisa e faz outra, né? Aqui nós muda tudo. É desse jeito. Assim a gente não entende. Coitada da produção. É bom que se eu morrer, você já sabe que ele me matou, né? O franguinho na panela. O franguinho já virou pintinho, já virou galo há muito tempo, né? É vaquinha. Como que é vaquinha? Esqueça. É taquinha. Vem cá. Vem cá, vaquinha. Taquinha. Corre aqui. Quem ficar por último é a mulher do padre. Já viu? Ah, é? Mas eu vou rezar primeiro, né? Vou rezar primeiro. Vou rezar primeiro. Aqui a gente reza primeiro. Você fique ligadinho aí. Não muda de canal. Se mudar de canal, vai vir muita assombração de pegar hoje. É igual peido, né? É. Vai por aí. Não coloca o olho ruim, não. Não atrapalha, não. Vocês ficam quietos aí. Todo mundo fala, o padre só sabe tocar essa. Agora, esses linguarudos que estão falando que só sei tocar essa, eu vou tocar outra. Oh, guys! As velhas tem que tomar cuidado. Não pode dançar muito, não, porque eles dançam demais. Como é que vocês chamam? Inglês. Hum? Eu sei o da igreja. Ele fala inglês, olha só. Coisa boa. O que é pra fazer agora mesmo que eu esqueci? O que é pra fazer agora mesmo que você Master? Obrigado.